Fala galera, beleza? Marcelo Cidraque aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou mostrar um pouco da montagem do meu pedal board Cara, ele sofreu algumas cirurgias, ficou todo bagunçado, todo feio, como vocês podem ver aí na foto Saiu o pedal, entrou o pedal, então ficou uma bagunça total E o esquema que eu vou fazer é super simples, não vou fazer nada demais Não quero ter muita complicação, só quero que o negócio fique bonito, beleza? Então, vem me acompanhando aí E galera, eu tô com um grupo bem legal, a Lantana Gran Já tem uma galera super massa lá, os papos super construtivos aí No mundo da guitarra, no mundo do worship aí, beleza? Então se você se interessa, o link tá na descrição Então, simbora pro vídeo, valeu! E aí E aí E aí Então galera, já organizei tudo aqui a parte de baixo, como eu falei, fiz algo aqui bem simples, beleza? Eu tô usando três fontes ao total Eu tô usando essa da Vision Sound, que tá alimentando a maioria dos pedais Essa aqui vai alimentar o Big Sky e essa aqui vai alimentar a HX Stomp Esses extensores aqui é necessário porque se fosse ligar a fonte assim, ela ia ficar muito alta, entendeu? Então, ia atrapalhar o funcionamento E tanto a fonte do Vision Sound como a fonte do Big Sky estão com esses adaptadores, beleza? Aqui já tá tudo fixado, tudo certinho E eu também usei esses fixadores aqui pra organizar os cabos, né? Esses organizadores de cabo Usei aqui também Usei ali também, ó Beleza Usei aqui embaixo porque não dá pra ver, ó Então galera, pedal borde montado E eu vou falar um pouco da ordem dos pedais aqui pra vocês, beleza? Primeiro pedal aqui da cadeia é o Ego Compressor, beleza? Esse compressor que eu tô curtindo demais Segundo pedal da cadeia, o Micro Pog Aí do Micro Pog, a gente vem aqui pro Morning Glory, beleza? Esse aqui é o Morning Glory V4 Aí do Morning Glory, a gente vem aqui pro Super Bolt Que é o novo integrante aí do pedal borde Aí do Super Bolt, a gente vem aqui pro Volume, beleza? Que é um do LOP Mini Muito bom esse volume Aí do Volume, a gente vai pro Julia O Aroes Julia Esse aqui é o versão 2 Aí do Julia, a gente vai pro Input da HX Stomp, beleza? Aí aqui na HX Stomp Eu tô usando o Send Return pro Big Sky Aí tô usando em Stereo aqui, esquema do Send Return Então galera, aqui na HX eu tô usando um canal de EQ no começo da cadeia Aí depois vem dois delays, beleza? Aí esse bloquinho azul é o bloquinho do Big Sky E por fim, os dois amplis em Stereo Tô usando o Matchless e o Fender O Matchless pra fazer o papel do ampli mais saturado E o Fender pra fazer o papel do ampli mais clean Beleza? Em Stereo Então tá soando bem legal E se vocês quiserem comprar esse preset, pessoal Vai tá aí na descrição do vídeo Então agora, pessoal A gente vai pra parte que a gente mais gosta Que é ouvir o som dos pedais Então, bora lá Tchau! A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal